Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estarmos aqui para mais uma aula no Rio Educa na TV. Como que vocês estão? Animados para começarmos? Eu sou a professora Roberta Viana e hoje nós teremos uma aula de língua portuguesa. E o tema da nossa aula é Quem Sou Eu? Mas antes de iniciarmos, irei fazer a minha audiodescrição. Mulher negra, cabelo preto, liso, estou usando um casaco vinho, por dentro uma blusa quadriculada e uma calça jeans. Agora sim, vamos iniciar a nossa aula. Vocês sabem que vivemos cercados por textos por todos os lados. Quando a gente vai na rua, a gente vê cartazes, altidó, placas. Se a gente passa numa banca, a gente vê jornais, revistas. Então, os textos estão presentes no nosso dia a dia. E vocês sabiam que os textos, eles também nos ajudam a saber a vida de uma pessoa? É isso mesmo. É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos conhecer esse tipo de texto e planejar a sua escrita. Vamos lá? Olha na tela o título da nossa aula, mais uma vez. Agora nós vamos ver um texto que ele fala sobre a vida de uma criança. Aqui nós falamos a nossa própria língua, o Guarani, mas quando crescemos, aprendemos o português também. Com minha mãe, aprendi que nós, os Guaranis, somos todos parentes, porque somos um povo só. A aldeia que eu moro fica no meio da Mata Atlântica. Meu pai disse que existem aldeias Guarani no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, no Rio de Janeiro e até no Pará. A floresta nos dá ar puro, tanto de dia quanto de noite. Desde pequenos, aprendemos a amar a mãe natureza. Esse texto é um trecho do livro Curumim Guarani. Se você quer continuar sabendo mais sobre a vida dele, depois é só você pesquisar esse livro e continuar a leitura. Então, crianças, vocês perceberam que esse texto, ele fala sobre a vida de um personagem. Qual é esse personagem? É o Eirá de Eguacá Mirim. Isso mesmo. Diferente o nome dele, não é? É porque ele é Guarani. Ele faz parte dos povos indígenas. Os povos originários. A finalidade desse texto é contar a história do Eirá. Vocês gostaram de conhecer sobre a história dele? Esse tipo de texto, ele é conhecido como autobiografia. É quando eu estou contando a minha história. Biografia. Vem derivado dessa palavra, que significa biovida, grafia, escrita. É a escrita da vida. Ou seja, a autobiografia é uma narração da vida da pessoa. Diferente da biografia. Na biografia, eu vou narrar a vida de alguém. Na autobiografia, eu estou narrando a minha própria vida. Para narrar a nossa história, nós temos que conhecer, não é mesmo? A nossa identidade. O que nós gostamos. As nossas características físicas. E você aí de casa, já escreveu uma autobiografia? Ou já leu a autobiografia de alguém? De alguma pessoa famosa? Não é mesmo? Quando a gente gosta de alguém, a gente quer saber mais sobre a vida dessa pessoa. Não é mesmo? Eu, como vocês sabem, que eu já falei aqui, que eu adoro ler. E geralmente, quando eu leio um livro, eu procuro saber mais sobre a vida da autora. Da pessoa que escreveu aquele livro. Hoje, eu trouxe aqui para vocês alguns livros que são de uma autora que eu gosto bastante. Será que você já leu esse livro? Aqui, eu trouxe para vocês os meus livros preferidos dessa autora. Temos aqui, Você Troca? E aí, você conhece esse livro? Esse livro, quem escreveu foi a Eva Furnari. Nós temos aqui mais um livro dela, que eu também gosto bastante. O título desse livro é Travadinhas. Se você ficar curioso para querer conhecer a história, é só você ler depois, hein? Já fica a dica. Temos esse aqui também, que é Cocô de Passarinho. Muito engraçado esse título, né? A história também. Esse também é da autora Eva Furnari. E temos esse aqui, que é Os Problemas da Família Gorgonzola. Se você quiser saber mais sobre essa família, é só você ler depois o livro, combinado? Então, eu gosto muito dessa autora, Eva Furnari. Mas você conhece sobre a vida dela? Vamos juntos agora ler a autobiografia dessa autora. Acompanha aí comigo na tela. Autobiografia de Eva Furnari. Eu vou contar aqui como é que eu sou. Eu tenho 1,60m. Não sou nem gorda nem magra. Tenho cabelos castanhos e uso óculos. Só que eu estou achando que isso não vai ser suficiente para vocês saberem como é que eu sou. Então, vou contar mais coisas. Eu adoro sorvete de chocolate, torta de morango e torta de maçã. Hum, desconfio que isso também não vai explicar muito bem quem sou. Posso dizer um pouco da minha maneira de ser, que sou bagunceira e organizada, mas não as duas coisas ao mesmo tempo, uma de cada vez. Por exemplo, quando estou escrevendo ou ilustrando um livro, eu sou bagunceira. Quando acabo, sou organizada e aí arrumo tudo muito bem arrumado. E aí, crianças, gostaram de saber mais sobre a vida da autora Eva Furnari? Através do texto, nós vimos que ela não é nem alta nem baixa. Nós vimos também que ela tem cabelos castanhos, que ela é uma pessoa organizada às vezes, né? E você, criança? Quem é você? Eu quero saber mais sobre você. Será que você é uma pessoa alta ou é baixa? Será que você é falante ou é quieto? Quais são as suas características? E vocês querem saber mais sobre mim? Fiquem ligados até o final da nossa aula, que eu vou falar um pouco sobre mim. Combinado? Crianças, vocês conhecem os personagens do nosso material Rio Educa? Eu vou apresentar para vocês cinco personagens do nosso material e algumas características. Vocês prestem atenção, que depois nós vamos brincar com o jogo da memória, com as características desses personagens. Vamos lá? Temos aí na tela os personagens Rio Educa. Vamos começar conhecendo esse personagem. E aí, vocês já sabem quem é? Esse é o Daniel. Ele tem oito anos, é pardo, tem cabelo castanho com mecha loura, usa óculos e é baixo. Prestem atenção na posição dos personagens. Vamos para mais um. Quem será essa personagem, crianças? Vocês conhecem? Essa é a Joana. Ela tem dez anos, é magra, negra, tem cabelo black power e usa óculos. Vamos para mais um personagem. E aí, crianças, conhecem? Esse é o Kawan. Ele é negro, tem sete anos, é alto e usa black power. E aí, estão se identificando com algum personagem? Vamos para mais um. Essa é a Dandara, ela tem seis anos, é negra, alta, magra e usa trança africana, colorida. Vamos para mais um. O último personagem. E aí, conhecem esse menino? Esse é o Ian. Ele tem oito anos. Ele é asiático, tem cabelo castanho, é magro e cadeirante. Esses são os personagens do Rio Educa. Agora, eu vou virar as cartinhas e vocês vão tentar ir de casa fazer o par, combinado? O personagem com a sua característica. Vamos brincar? Vamos começar o nosso jogo da memória. Vamos lá. Vou virar a primeira carta. E vocês vão tentar identificar aí de casa quais são as características e quem é o personagem. Vamos lá? E aí, gente, quem é esse personagem? Onde estão as características? Vamos lá. Daniel. Se você falou Daniel, você acertou. Ele tem oito anos, é pardo, tem cabelo castanho com mecha loura, usa óculos e é baixo. Vamos virar mais uma cartinha. E aí, crianças, quem é essa? Vocês lembram? Essa é a Joana. Ela tem dez anos, é magra, negra, tem cabelo black power e usa óculos. Vamos para mais um. Vocês estão acertando? E aí, quem é esse personagem? Esse é o Ian, tem oito anos, é asiático, tem cabelo castanho, é magro e cadeirante. Vamos para mais um. E aí, vocês lembram que personagem é esse? Qual é o nome dele e as características? Esse é o Kauan, é negro, tem sete anos, é alto e usa black power. Vamos agora para o último personagem, crianças. Ih, gente, essa aí sou eu, gente. Tira aí. Eu não estou na brincadeira, não. Agora sim, vamos lá. Quem será o último personagem? Aí, crianças, quem é essa? Vocês conhecem? Essa é a Dandara, ela tem seis anos, é negra, alta, magra e usa trança africana colorida. E aí, crianças, gostaram de jogar esse jogo? Esse foi o jogo da memória com os personagens do Rio Educa. Para vocês conhecerem um pouco mais dos personagens que acompanham vocês no nosso material. Assim como nós vimos as características físicas dos personagens do Rio Educa, quando nós escrevemos a nossa autobiografia, nós também colocamos as nossas características físicas, colocamos o nosso jeito de ser, aquilo que nós achamos importantes para narrar a nossa história, não é mesmo? Assim como nós vimos no início da nossa aula a história do Herá de Aguacuá Mirim, ele escrevia para perpetuar a história do seu povo. É importante também nós escrevermos a nossa autobiografia, para deixar registrada a nossa história. Agora, nós vamos juntos planejar a escrita de uma autobiografia. Acompanhe o roteiro aí na tela. Planejando a escrita. Para fazer a sua autobiografia, nós sugerimos esse roteiro. Então, crianças, nós vimos na tela um roteiro para planejarmos a nossa escrita. É muito importante nós planejarmos a escrita de um texto. A Dandara, ela fez o roteiro da autobiografia dela. Vamos juntos acompanhar? Então, nós vimos o roteiro da Dandara. Depois de fazer o planejamento da escrita, a Dandara leu com atenção para ver se ela escreveu corretamente as palavras e reescreveu em seu caderno, observando se estava com a letra maiúscula, observando corretamente início, meio e fim do seu texto. E aí, crianças, gostaram de conhecer sobre esse tipo de texto? E lembra que eu falei para vocês no meio da nossa aula que hoje vocês iam conhecer um pouco mais sobre mim? Agora, nós vamos ver juntos a minha autobiografia. Acompanha na tela. Roberta Viana Acompanha na tela. Mas se você quer saber ainda mais, continue ligadinho nas videoaulas aqui no Rio Educa na TV. Combinado? Vamos relembrar tudo o que nós vimos na aula de hoje? Na aula de hoje, nós conhecemos a autobiografia e planejamos a escrita desse texto. Jogamos um jogo da memória e nos divertimos bastante, não é mesmo? Continuem ligados nas videoaulas aqui no Rio Educa na TV. Agora, para terminar, eu tenho um desafio para vocês. Acompanha na tela. Quem sou eu? Para finalizarmos a nossa aula, vou deixar para você um desafio. Que tal escrever um pouco sobre você? Vamos lá? Siga o roteiro e construa sua autobiografia. Tem aí ao lado a imagem do roteiro para vocês se basearem, combinado? Foi muito bom estarmos juntos em mais uma aula. Continue acompanhando as videoaulas do Rio Educa na TV e até a próxima!